A Simone está aqui em Piracicaba e a Simone é assim, faz de tudo. Então eu vendo, eu compro, eu tenho o meu depósito aqui, também faço vendas, também faço compra, inclusive faço isso aí que o professor falou, subo em cima do caminhão e vou embora com o material junto, faço isso com o PVC e vou te falar uma coisa, o reciclável é uma coisa assim, é maravilhoso. Não vou cansar de falar que é maravilhoso, sabe por quê? Porque tudo que você vai começar, você precisa de algum investimento, você precisa de algum investimento, não tem jeito. Você vai fazer bolo, você tem que comprar farinha, você tem que comprar o ovo, você tem que comprar as coisas, tudo, não tem jeito e você não tem. Acho que é pouco, porque começa do zero, tem muita gente aí que começou do zero, sem casa, sem carro, sem dinheiro, sem nada. Não sei se tem muita gente que começou do zero. Eu, no meu caso, comecei do zero, mas zero mesmo. Zero mesmo. Eu tinha duas partes de sapato e duas mudas de roupa. Você emocionou demais aí, professor? Aí, o que acontece? Eu tava quebrada, eu comecei. E é aquele negócio que o professor falou, a gente precisa entender que primeiro a gente vai pegar o material pra vender e gerar renda. E o material reciclável, ele dá essa possibilidade de a gente poder estar gerando renda. Que outros material, você tem que entrar com investimento. A reciclagem, não. Você não entra com investimento. Você entra com conhecimento. Vai aprender, vai trabalhar e vai começar. Vai ter muita... Eu não falo dificuldade, não. Eu falo aprendizado. Vai ter muito aprendizado? Vai. Vai ter bastante aprendizado. Nossa, um monte. Um monte. Porque, de repente, você fala assim que é uma coisa tão simples pra uns que aí, sei lá, o que eu tô falando aqui é pra quem começa do zero mesmo. Não tinha noção de venda. Eu só tinha noção de ir lá vendendo a sucata. A moça do Ferro Velho me ajudou, que eu pedi ajuda pra ela pra separar. Paguei o curso. Fiz o curso. Foi maravilhoso. Aprendi a vender. E aí eu falei assim, vou ter que aprender a vender. Só que todo lugar que eu chegava, muitos lugares que eu chegava, já tinha alguém comprando material lá. E eu não tinha dinheiro. Então eu tinha aquela coisa ainda de que eu precisava do dinheiro pra comprar material. E não era isso. Eu não precisava do dinheiro pra comprar material. Eu só precisava achar o comprador e quem queria vender. E eu não tinha. É uma coisa que parece simples, mas eu aprendi aí pro professor. Porque não passa. Porque enquanto a gente não abre a mente, ela não vai abrindo. Ela fica fechada, fechada. É tão estranho. Fica fechado. Quando você começa a se envolver com as pessoas mais de um sete, né? Quando você começa a conviver com pessoas do mesmo coisa que você faz, vai abrir na mente, vai abrir na mente, vai abrir na mente. Abre a mente de um tanto, que depois, de repente, você fica tão atarefado que você fica doido. Que você fala, gente, quanta coisa que fazer quando importa. É tanta coisa pra ganhar dinheiro. A gente, menino do céu, como é coisa pra ganhar dinheiro na reciclagem. E aí eu vim pra Piracicaba. Vamos passar logo pra vocês entenderem. Quando eu cheguei aqui em Piracicaba, eu decidi, eu falei, eu vou sair daqui de São João André, que aqui é muita confusão aqui, muita gente. Eu não gosto muito disso. Eu gosto mais de afastar. Chegando aqui, eu fiz o quê? Eu tive o quê? A visão. A visão de que o PS, ABS, policarbonato, as coisas jogavam fora. Mas, meu Deus, como é que eu vou saber desse PS, ABS, policarbonato? Gente, isso aí é muito difícil pra mim. Me dando desculpa, porque como é difícil pra mim? Não era difícil. Hoje eu não acho difícil. Mas como é que eu tava falando que era difícil? Eu tava dando desculpinha lá pra minha derrota. Aí eu falei assim, olha, eu tenho que saber que é isso. E aí eu comecei a estudar. E aí, enquanto todo mundo tava tomando churrasco e dançando punk, eu tava lá, estudando, estudando os outros. A Simone tá ficando louca. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que saber. Eu tenho que saber de polímetro, eu tenho que saber de plástico, eu tenho que saber disso, do PS, ABS, porque na queima, no álcool, no nasce, no tudo. Nossa, é tona, como é que faz? E vai daqui, vai daí. E hoje, eu mexo só com PVC, ABS, PS. É o meu carro-chefe. Atualmente, eu tenho aqui o meu barracão aqui, que eu compro. Tem um barracãozinho aqui na minha casa, que eu compro. do PS, vem vender, eu compro. Aí, eu vou deixar de ganhar, eu não vou, eu compro. Faço a coleta do meu bairro aqui, do meu bairro, toda terça-feira eu faço a coleta. Eu não coloco mais na mão. Os depósitos juntam. Simone, ó, tem mil quilos. O outro, ó, tem dois mil quilos. O outro tem quinhentos quilos. Aí, eu ligo, ó, Carlos, manda o caminhão, porque já vamos retirar. O cara do frete já vem com dois ajudantes, passa no depósito, enche, leva pra firma, o Pix vem pra minha conta. É isso. Então, aí fala assim, mas pra ter tudo isso hoje, o que que eu tive? Que estudar. Não tem, não tem jeito. Não tem jeito. Já marquei aqui pra você, ó. Tem aqui, ó, chama R3. É ler, aprender e escrever. Se não fizer isso, nada vai pra frente. Mas é nada, nada, nada. Agora, se você estudar, se dedicar com o seu curso, ele vai contando, porque ele conta. Ele vai, ó, eu conto isso, eu conto aquilo, eu ensino isso, eu ensino isso. Ele vai ensinando, gente. E vocês vão aprendendo, só precisa de dedicação. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.